Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de história sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Por enquanto eu estou gostando do filme. O filme ainda não começou. É por isso que eu estou gostando. O filme ainda não começou. O filme ainda não começou. Tem aniversário quase todo dia. É uma bagunça. É uma bagunça. A casa da galinha. A galinha. A galinha e o galo carijó. Lá na casa da galinha pintadinha. A galinha. É uma bagunça. Lá na casa da galinha pintadinha. Antes de dormir tem sempre uma folia. Toma banho. Toma banho, escova o dente e estorinha. É um sonho a vida da nossa amiguinha. A galinha. A galinha e o galo carijó. A galinha e o galo carijó. Há três noites que eu não durmo, lara. Pois perdi o meu galinho, lara. Coitadinho, lara. Pobrezinho, lara. Eu perdi lá no jardim. Ele é branco e amarelo, lara. Tem a crista vermelhinho, lara. Bate as asas, lara. Abre o pico, lara. Ele faz qui-ri-qui-qui. Já rodei em mato grosso, lara. Amazonas e paraolara. Encontrei o lara, meu galinho, lara. No sertão do Ceará. Há três noites que eu não durmo, lara. Pois perdi o meu galinho, lara. Coitadinho, lara. Pobrezinho, lara. Eu perdi lá no jardim. Ele é branco e amarelo, lara. Ele é branco e amarelo, lara. Tem a crista vermelhinho, lara. Bate as asas, lara. Abre o pico, lara. Ele faz qui-ri-qui-qui-qui. Já rodei em mato grosso, lara. Amazonas e paraolara. Encontrei o lara, meu galinho, lara. Não sei quanto o Ceará. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe, é. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe, é. Caranguejo não é peixe. Caranguejo, peixe, é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora, palma, palma, palma. Ora, pé, pé, pé. Ora, roda, roda, roda. Caranguejo, peixe, é. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe, é. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Um beijo, um beijo, um beijo Cirenda, cirandinha, vamos todos se não dar Vamos dar a meia, volta a volta e meia Vamos dar o anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso Dona Chica entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão Menininha quando dorme, põe a mão no coração Diga a Deus e vá-se embora Cirenda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta a volta e meia Vamos dar o anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso Dona Chica entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Adoleta, lê peti-peti-polar Lê café com chocolate Adoleta, puxa o rabo do tatu Quem saiu foi tu Puxa o rabo da pantera Quem saiu foi ela Tapa o furo do pneu Quem saiu foi eu Diga a Deus e vá-se embora Viranga, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta a volta e meia Vamos dar o anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso Dona Chica entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito A galinha do vizinho bota ovo amarelinho Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota mil Diga a Deus e vá-se embora Quem é que tem um monte de pintinha Quem é que tem a pena azulzinha Quem é que tem a crista vermelhinha Quem é que tem a perna amarelinha POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP Canta faz topo A galinha Vintadinha E o galo Carijó A galinha Usa saia E o galo Paleta Oi Filmes que já bateu Tem olhos dela Ela sou eu A mesma? Como é que ela rir? E ó Papai Fala papai Fala papai Fala filho Olha Papai 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 Você tá mijando em mim, né, filho da puta? Viadinho tá mijando em mim. Um, dois, três, hein? Dá beijo. Beijo, beijo. Ó, irmão, dá tchau pro irmão. Tchau. Pega a galinha lá, pega a galinha. Vamos pegar a galinha? Vamos pegar a galinha? Pega a galinha. Pega a galinha, filho. Vem. Sozinho. Vem. Vem, filho da mãe de cima. Vamos lá, pro irmão. Vem. Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh Abaça! 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 Pega, irmão! Pega, irmão! Vem, papai! Corre, papai! Corre, papai! Ele engole água, engole rindo, mas nunca vi coisa igual. Oi! Oi! Pega a galinha, pega a galinha! Pega a galinha! Da, tchau, irmão! Tchau! Da, tchau! Da, tchau! Da, tchau! Da, tchau, irmão! Tchau, irmão!